Acho que eu cumprimentei todos, ou pelo menos quase todos, pessoalmente. Queria novamente abraçá-los a todos, saudá-los de forma muito carinhosa. Queria fechar aqui, trazer um abraço também muito especial, a Feixeira, que está no 60º aqui. Ele, nosso anfitrião, a sua família, agradecendo pela hospitalidade, pelo carinho que você serve. Queria também deixar de uma forma muito especial aqui, um abraço ao Zé. E a minha presença aqui hoje tem também, além de poder usufruir um pouco mais da hospitalidade de vocês, do carinho, minha presença aqui hoje também tem sobretudo a finalidade de fazer o meu agradecimento. Eu já fui eleito para o quinto mandato. Minha quinta, quarta eleição consecutiva, estamos caminhando para o quinto mandato. Graças a Deus tenho tido ao longo desses mandatos sempre votações crescentes. Na minha primeira eleição eu me elegei com 34 mil votos. Na sequência já foi 75, depois foi 100 mil, na penúltima 157, agora 180 mil votos. O Ponto Espaço sempre esteve presente na minha vida. Desde a primeira, sempre o Ponto Espaço me deu uma votação muito expressiva. Mas dessa vez, agora, dessa última vez, no Zé, foi a maior votação que eu sinto também em Montespaço. Foi a minha maior votação total, foi a minha maior votação aqui em Montespaço. Eu sei que a presença do Zé também foi importante para ajudar nessa dobradinha, ajudar a catalisar, ajudar a despertar o povo de Montespaço, esse sentimento de votar no candidato local, na estadual, e de votar também no candidato a deputado federal que é identificado com a cidade. Então, eu recebi esses votos aqui com mais uma demonstração de apreço, uma demonstração de confiança, que a gente aproveita para agradecê-los, para pedir a vocês que, por onde estiverem, com amigos que aqui não estão, pessoas que não puderam estar aqui, é sempre muito difícil você achar um dia, um momento em que você consiga reunir todos. Sempre alguém, por alguma razão, não pode estar. Peço a vocês que levem, aqueles que aqui não estão, levem essa mensagem que nós passamos aqui, simbolicamente, para fazer o nosso agradecimento. Esse agradecimento que a gente gostaria de estender em todo o ponto de Montespaço. Se fosse possível, talvez a gente gostaria de ir de casa em casa e agradecer a cada eleitor que nos confiou o seu voto. Não sendo isso possível, a gente faz isso através de vocês. E também a gente aproveita para reiterar esses nossos laços, laços de amizade, laços de fraternidade, laços de compromisso político que não se encerram pela eleição, ao contrário. Eles se renovam, se reforçam e a gente leva, pelo menos, para os mais, para os próximos quatro anos, que é o que a gente enxerga aí no nosso mandato. Então a gente quer estar junto, quero convocá-los para estar aí comigo em cada dia do meu mandato e trazendo sugestões, dialogando comigo, me ajudando, me ajudando com as suas orações, com a sua força. Porque o mandato é sempre cheio de percalços, de dificuldades, de decisões importantes e a gente quer sempre estar informado, abençoado, iluminado e para tomar sempre aquela decisão que seja a decisão mais sintonizada com a vontade popular e mais sintonizada com aquilo que seja pouco a pouco. Em termos de Montespaço, especificamente,